O torcedor do Oeste, só 4 mil pagaram para ver Chapecoense e Havaí no estádio Índio Condá. E o time da casa agita primeiro, para um agente, mas Fábio Lima não acerta. Agora é Índio que arrisca, na sobra Fábio Lima chuta, mas a bola desvia na zaga e vai para escanteio. E só dá Chapecoense, Marcos Paulista limpa a jogada e bate forte, Carlão só acompanha. O Verdão tem falta e Vair bate bem, mas o goleiro Carlão é melhor e salva o Havaí. O Havaí responde só aos 39 minutos, Virley lança, Jacaré ganha do zagueiro e faz o goleiro Pedro Paulo trabalhar. A Chapecoense domina de novo, Marquito avança pela esquerda e arrisca, Carlão pega firme. O Havaí assusta o Verdão, Jacaré desvia de cabeça, Claudio Mir bate colocado, mas a bola não encontra o caminho certo. E no último minuto o zagueiro Remerson falha, Claudio Mir solta a bomba e Pedro Paulo faz grande defesa. No segundo tempo o Havaí começa em cima e logo a um minuto o Ney recebe de Regis e acerta a mira. Testa azul, Havaí um, Chapecoense zero. A Chapecoense dá resposta rápido, índio ajeita e Barão bate sobre a zaga, escanteio. E na cobrança do escanteio o Fábio Lima usa a cabeça e deixa o placar igual. Chapecoense um, Havaí um aos 13 minutos. O Havaí tem falta, Eliandro bate, a defesa não corta e Claudio Mir dá um susto na torcida do oeste. Agora Claudio Mir arranca, faz o giro e o zagueiro alivia o perigo, manda para escanteio. E só dá Havaí. Eliandro faz boa jogada na direita e bate rasteiro, Pedro Paulo afasta. Aos 44 minutos o Cedenir cruza, Ney entra rápido, desvia de cabeça, é festa do time Azurra. Havaí dois, Chapecoense um. E um minuto depois Jacaré ajeita e Claudio Mir bate forte. O goleiro Pedro Paulo evita o terceiro gol. O placar não muda mais. Final Chapecoense um, Havaí campeão da taça Hélio Salisbrun dois. Além da taça, o Havaí comemorou no estádio regional Indicondá a conquista da vaga para o quadrangular final do campeonato catarinense. A classificação e o título do primeiro turno foram comemorados em alto estilo, tanto em Chapecó como em Florianópolis. O torcedor fez a festa na Beira Mar Norte como se já fosse o campeão catarinense. Vamos ouvir aqui a festa dos torcedores junto com os jogadores. Alegria no oeste, festa na capital catarinense. A torcida baiana trouxe as flores do Leão para a Beira Mar Norte e fez um carnaval. Comemoração de uma galera que está com tudo azul. Essa turma tinha mesmo muitos motivos para cantar. Desde a Copa Santa Catarina, em 95, o time não conquistava um título. A vitória no Indicondá surpreendeu. A noite azul teve direito à dança do bumbum e frio elétrico. Fanáticos de todas as idades beberam, dançaram e cantaram até a madrugada. Cada um encontrou um jeito de mostrar o amor pela camisa. Para eles, a taça Helio Salisbrun e a classificação para as finais é só o início da caminhada rumo ao título. Se depender da confiança azulra, ele com certeza vai chegar. Eu adorei, o Havaí mereceu. O Havaí foi lá e conseguiu no último minuto fazer o gol. Foi uma emoção grande para o dançador do Havaí. A RBS é o número um e o Havaí é o número um. Parabéns ao Havaí. E essa semana os times vão estar de volta.